Então, vamos pra aula comigo. Tá bonito lá fora. Meu vídeo vai chamar Spring in New York. Vou mostrar pra vocês que bonito que é a primavera aqui. Nesse lugar que eu tô louca pra sair daqui. Vou fechar aqui a blusa. E colocar o... São 11 horas da manhã e agora tá melhor. E aí Estou porra dessa neve na minha cara. Tá bonita agora. Tá ótimo. Nem tá nevando muito. Oh, cara. Tem gente atrás de mim, acho que é sombrio. Cui. Ai. Igual o povo que ficava na montanha. Fantástico. Tchau. 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 Você está vivo? Sim. Bem. Não. 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 Não.